Música Achei galera, salve a todos que acompanham esse canal Nossa, o que é isso aqui no fundo? As mulheradas dessa casa estão preparando aí o aniversário da minha sobrinha Estou aqui na sede do Expressão, tá bom? Hoje vai ter festa, estou gravando o desafio acrobático Conclusão do 16, tá bom? E vamos lá gente, vamos para a missão Porque hoje é dia de curtir aqui, tá? Gente, agradeço os quatro participantes, tá bom? Foi muito bacana Na descrição tem um link da execução dos quatro Inclusive do desafiador, tá? Ele mudou de canal Porque esqueceu a senha Então gente, inscreva-se no meu celular aqui Olha o celular apitando Porque eu não deixo no silencioso fogo, viu? E também gente Vejam lá, acompanhem os participantes do hashtag Eu aceito o desafio Os participantes foram, tá bom? Primeiro, o Easterland GBC Capoeira Realizou muito bem, foi muito bacana Parabéns, meu velho O canal Paulo CL Que show O Paulo fez uma adequação ali Usando, né? A parte do helicóptero Mundo capoeirista, vamos vadear Obrigado por ter participado Eu só peço da próxima vez Ter um compromisso com a data aí, tá bom? E o Davi, graduado do Pica-Pau Tá bom, gente? Que participou aí Esses são os quatro participantes Antes de eu nomear o próximo desafiador Se eu topar, né? Se eu topar Eu quero dizer pra vocês Tá bom, gente? Que se inscreva nesse canal Já deixe o like Comentem, gente O que acharam do desafio acrobático 16 E vá lá no canal Desafiador do Pinguim Se inscreva lá também Tá bom? Agora, sem mais delongas O canal Tá bom? Nomeado pra ser O desafiador do desafio acrobático 17 Do dia 27 De março É O Easterland GBC Capoeira Tomara que eu tenha pronunciado certo Ele vai saber que é ele Vamos ver se ele vai aceitar Na próxima quarta-feira A gente Temos um novo desafio acrobático Tá bom, gente? Agora Deixa eu curtir O aniversário da minha sobrinha Vocês querem bobo, gente? Vocês querem bobo? Participa do desafio acrobático, então Tem muita gente pedindo Pra mim dar um salve Pra mim divulgar o canal Gente Mova-se da cadeira E venha participar Do desafio acrobático Com certeza De um jeito ou de outro Eu vou estar Divulgando o seu canal Um grande axé Um grande abraço Do Mestre Pé de Vento Tchau 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 Tchau